Preste atenção no golpe, hein? Preste atenção que esse cara aqui na frente vai aplicar um golpe Resolvendo aqui Ele tentou aplicar o golpe, ele resolveu não aplicar Ele deixa a escova de sapateiro dele cair Você tropeça na escova, aí ele vem, ah, desculpa e tal Aí você oferece pra limpar o seu pé Aí você deixa e no final ele descobre um valor exorbitante, você tem que pagar Aí ele fica ali rodando o dia inteiro aplicando o golpe Já é a segunda vez já que isso acontece, só que hoje ele não completou Aí ele fica lá procurando gente pra cair no golpe dele Antes de ontem tentou A gente desviou, aí hoje...